Então vamos nessa, com as principais informações do momento, aliás, que está causando problema nesse momento, né? Vamos começar com isso. Paralisação de pilotos e comissários de bordo, retomada nesta manhã em nove aeroportos brasileiros, greve que começou ontem, portanto está prevista para ocorrer todos os dias, por tempo indeterminado, sempre entre seis da manhã e oito da manhã. A gente está bem no meio desse período e por enquanto sem um acordo. Os terminais afetados são Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, Porto Alegre, o aeroporto de Brasília, Fortaleza e Confins, em Minas Gerais, além do Santos Dumont e do Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Por enquanto, como eu disse, não houve um acordo entre os funcionários e as empresas aéreas. A categoria pede um reajuste salarial e melhores condições de trabalho. As companhias ofereceram um aumento de 5,9%, bem abaixo, portanto, dos 10,9% pleiteados pelos trabalhadores, segundo o diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Rony Gaião. A proposta, em momento algum, ela recompunha o que a gente pedia economicamente e não houve avanço. Para quem vai viajar de avião, os direitos são garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, como explica o professor da Estácio, Lucas Zandora. Primeiro, a reacomodação do consumidor em outra aeronave. O consumidor pode exigir, então, essa transferência para outra companhia aérea. Outra situação, se, em razão do cancelamento, o consumidor desistir da viagem, ele pode exigir o reembolso sem nenhuma cobrança de multa. Bem, encontrou problema em algum aeroporto? Você está por aí, tem imagens também de sagões absolutamente cheios. O que a gente observou ontem, principalmente nesse horário, foi o seguinte. Ali na área de check-in, até que a situação estava tranquila. Porém, quando as pessoas entram ali para a área já de embarque, nos seus portões, aí sim um acúmulo enorme, gigante de pessoas. O que acabou acontecendo é que os voos foram atrasando em cascata, vai acumulando aquele monte de passageiros em frente aos portões. Não tinha espaço para as pessoas ficarem, basicamente isso. Vamos ver se essa situação também se repete hoje. Você pode participar, compartilhar também a situação que você encontra aí, se você está em algum aeroporto, pode mandar para cá, no 11-999-592-100. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro, porque é o seguinte. Foi o último remanescente. Depois de seis anos, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a cadeia para ficar agora em prisão domiciliar. Ele era o último preso em prisão fechada, em regime fechado, da Lava Jato. Fala a Agatha Meirelles. Ele era o resta um e passou já a primeira noite em casa, em prisão domiciliar, com a família. Inclusive, o filho dele postou nas redes sociais uma foto com ele, agradecendo que ele já estava em casa. Como você disse, ele estava preso desde 2016. Penas que chegam a mais de 425 anos. O ex-governador era o único político envolvido nos esquemas da Lava Jato. Ele já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, mas não teve trânsito em julgado em nenhum. Ou seja, ainda tem recursos possíveis aí nesses processos. Na última semana, só para relembrar, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por não ter uma sentença final condenatória, havia um acesso de prazo na prisão preventiva do ex-governador. Por isso, resolveu substituir pela prisão domiciliar. O voto decisivo foi do ministro Gilmar Mendes. Entre as medidas cautelares impostas, o ex-governador não pode se ausentar da própria residência aqui na Zona Sul do Rio. Não pode receber visitas sem ser dos familiares mais próximos e também deve usar uma tornozeleira eletrônica. Tá certo. Ágata, obrigada pelas suas informações. Estávamos aqui comentando, né, fora do ar. E isso tem sido um assunto, né? Ontem também a gente conversou com o nosso colunista, especialista em poder judiciário Rodrigo Aydar, sobre essa soltura de Sérgio Cabral, porque do ponto de vista da lei, está correta a soltura. Ele não foi julgado, né, como a Ágata acabou de explicar. Não teve o trânsito em julgado, então não tem um julgamento final. Agora, o erro está onde? Não demora, minha gente. Seis anos. E aí, Ágata, você falava aqui sobre processos pelos quais Sérgio Cabral responde. A gente está falando de mais de 400 anos, né, você falou. 400 anos. Isso, 425 anos. São 38 processos ao todo, Sheila e Ellen. Só que ele só começou a ser julgado em 25. Tem processos que nem começou, não tem ainda nada documentado. Eles não iniciaram o processo. Então, foi o que você falou. No ponto de vista da justiça, ela está correta. É, eu tinha buscado aqui. Legalmente correta, mas a gente fica indignado quando ouve, né, que um cara como esse volta às ruas, volta a ganhar liberdade, né, ou pelo menos sai do regime fechado, por uma demora, por lentidão da justiça. Seis anos e não conseguiram julgar. Agora, é curioso que é um judiciário incapaz de, por seis anos, julgar o suspeito, né, mas é capaz de julgar a soltura do suspeito. Tem tempo para julgar a soltura, mas não tem tempo para julgar o cara. Olha que maluquice, gente. E aí, assim, aí eu concordo com o nosso colega, o Eduardo Oineg, né, quando ele fala, porque, assim, o cidadão que está aqui nos ouvindo está com toda a razão revoltado. Inclusive, o próprio advogado do Cabral ontem, né, quando ele deixou a cadeia, deu a seguinte aspas, ele falou o seguinte, a soltura, é o Daniel Bialski, abre aspas, a soltura dele não é uma declaração de impunidade nem de inocência. O que se decidiu foi que não tinha mais cabimento se manter uma prisão preventiva de seis anos, fecha aspas. Isso é uma declaração do advogado dele, né, então, assim, ninguém está dizendo como não se diz sobre os outros réus da Lava Jato, né, que são inocentes, que não houve crime. Assim, como não houve crime com uma pessoa que teve 38 acusações ali, né, que você manteve ali pelo menos 38 ações penais. É muita coisa, que somadas dão 400 anos de prisão. É muito difícil você engolir isso, um cidadão engolir isso, um cidadão que viu um vídeo de um cara com um guardanapo de papel na cabeça, que viu as joias sendo expostas publicamente, né, e aí esse cidadão está agora no metrô, está no ônibus, que não funciona direito, está naquele hospital, né, que está na fila esperando uma cirurgia, ou uma consulta com um especialista. Você dizer para essa pessoa que esse cara é inocente, né, ou que esse cara pelo menos não vai ficar num presídio, deve dar um nó no estômago, deve dar um nó no estômago com toda a razão. Mas, está certo, judicialmente está certo, está tudo certo. Então, qual é o problema? Primeiro, o primeiro problema está na forma como essa operação se desenrolou, que deu margem para tantos furos para que não reste um. Exato. Para que não reste um, né. Ah, a Agatha começou falando isso, né, restava um. Era ele, né. Então, quer dizer, o primeiro problema está quantos furos essa operação cometeu, quantos erros, quantos atropelos, para que fosse midiática, para que tivesse apelo popular, né. E aí você deu margem para que hoje a gente tivesse a soltura de todos, para que todos estivessem aí, inclusive, retomando seus direitos políticos. Então, você está revoltado com razão, mas com quem você está revoltado? Com quem você está revoltado? O crime compensa, o crime faz a história voltar ao passado, e todo mundo se recuperar, e voltar à vida, e nós voltarmos aos direitos políticos, e está tudo certo. Está tudo certo. Então, o problema está no judiciário, que não só é moroso, porque a justiça que tarda, ela falha, né. Ela falha. Como permite essa lentidão. Permite a lentidão. Recursos, tem várias instâncias, né. E a gente está falando de alguém que tem recursos, que tem advogado, que tem dinheiro. Agora, a gente tem um sistema judiciário que mais da metade dos presos, ou pelo menos, quase metade, não, mentira, quase metade dos presos no Brasil. Porque a gente tem essa quarenta e tantos por santos. É, quarenta e tantos. Isso é um regime quase... Ditaduras têm índice parecido no mundo. São ditaduras, têm índices parecidos de presos preventivos no mundo. Ou seja, que não são julgados. São pessoas que não são julgadas. Você não sabe se cometeram crimes, não cometeram crimes. E tem pessoas pobres que estão lá que não vão ser julgadas. Vão ficar anos na cadeia sem ser julgadas. Porque depende de defensoria pública, defensoria pública. Entende? Então, assim, se você... E eu frequentei muito cadeia da minha vida. Eu cobrei muito... Eu fiz muito reportagem policial quando comecei a minha profissão. Então, assim, muito do nosso presídio são essas pessoas. São essas pessoas que estão lá. Você diz, ah, presídio é tudo... Não é tudo assassino. Aliás, é bem menor a quantidade que está lá. São pessoas que estão lá que não foram julgadas. A gente não sabe se cometeu, se não cometeu. Que crime cometeu, né? Qual é a gravidade daquele crime. Porque não foram julgadas. E não vão ser. Não vão ser. Porque não vai ter advogado pra isso. Não vai ter tempo pra isso. E no caso do Cabral, Agatha, ele confessou alguns desses crimes, né? A gente está falando de alguém que confessou parte desses crimes, né? Exatamente. A gente está falando de um réu confesso. A gente está falando... Vocês falavam das joias. Ele levava o cachorrinho dele de helicóptero pra mansão dele em Mangaratiba. Era dessa forma que ele utilizava o dinheiro público. E é importante isso que a Ellen falou. Porque tem muita gente achando que... Ah, agora o Cabral é inocente. Não é. Ele continua condenado. O que foi anulado foi a prisão dele. Ele foi transformado em prisão domiciliar. Tem muita gente com dúvida se... Ah, ele pode se candidatar na próxima eleição? Ele, como condenado, ainda se enquadra na lei da ficha limpa. Então, ele não poderia vir na próxima eleição. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas, inclusive, esses processos que estão sendo julgados ainda, o Cabral corre o risco de voltar pra prisão. Mas, enfim, é só aguardar. Por enquanto, ele está em prisão domiciliar. O Natal vai passar em casa com a família. É isso aí. Obrigada, viu? Ah, ouvinte participa aqui. Muitos ouvintes, né? Revoltados e tal. Daí o Lisandro também participa e fala. Olha, ele, infelizmente, é imoral, mas não é ilegal. É isso. É exatamente isso. Obrigada, Agatha. Bom trabalho. Até mais. Valeu, meninas. Valeu. Orçamento secreto. Mais uma. Vamos lá. É derrubado. Foi derrubado pelo STF. Enquanto a PEC do Estouro vai ser analisada hoje na Câmara dos Deputados. Fala, João Pedro Mello. O Congresso Nacional deve analisar nesta terça-feira a PEC do Bolsa Família, depois que o ministro do STF, Gilmar Mendes, decidiu que o benefício pode ficar fora do chamado teto de gastos. O ministro acatou um pedido da Rede de Sustentabilidade, que defendeu que o benefício se enquadra no chamado mínimo existencial, defendido pela Constituição. Gilmar Mendes decidiu que o pagamento do Bolsa Família pode ser feito através de um crédito extraordinário no orçamento. Ao longo desta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a inconstitucionalidade do orçamento secreto, como ficaram conhecidas as emendas de relator. O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirma que o presidente eleito Lula deve anunciar os nomes de mais ministros até o fim desta semana. Entre os anúncios está o aguardado de Planejamento, Ministério do Planejamento, já que houve desmembramento do Ministério da Fazenda, e também Ministério da Educação. E a expectativa é de que o ex-governador do Ceará, senador eleito pelo PT, Camilo Santana, assuma o MEC. Já os nomes mais cotados para o planejamento são dos senadores eleitos Renan Filho, do MDB, e Wellington Dias, do PT, além da economista externo do EC. Novos integrantes no Ministério da Economia. Fala, Márcio Rocha. A atual subprocuradora-geral da Fazenda Nacional, Annelise Almeida Lenzi, vai chefiar o órgão a partir do ano que vem. O anúncio foi feito pelo futuro ministro da Economia, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Annelise é procuradora da Fazenda Nacional desde 2006 e também ocupa, atualmente, a Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa e do FGTS. Ela também atuou na subchefia de assuntos jurídicos da Presidência da República e afirmou que vai ocupar um cargo técnico para garantir a segurança jurídica necessária para as políticas públicas do novo governo. A Procuradoria é um órgão técnico no Ministério que tem, ao longo dos anos, garantido a segurança jurídica necessária para as políticas públicas que são transversais, que vêm dos ministérios setoriais. Aliás, agora há pouquinho a gente estava falando de nomes cotados para assumirem o Ministério do Planejamento, porque quando o Fernando Haddad foi confirmado como ministro da Economia, criou-se uma expectativa de que o ministro do Planejamento pudesse ser alguém não da ala política, não das indicações pessoais do presidente eleito Lula, mas alguém visto pelo mercado como uma figura que garanta segurança em termos de responsabilidade fiscal, que seja respeitado pelo mercado, enfim. Aí você ouve nomes, a gente estava ouvindo nomes de Pércio Arida, por exemplo, um grande economista, respeitadíssimo, um dos maiores da atualidade. Daí você ouve nomes como Renan Filho, do MDB, Wellington Dias, do PT. Está bem na dúvida de quantos mais o presidente eleito Lula vai indicar da cota pessoal ou da ala política do PT e de aliados mais próximos, porque a frente ampla até aqui ainda não se mostrou representada nos ministérios. Serão muitos, né, os ministérios? É, 37, né? 37 ao todo, né? O Pércio Arida pegou o banquinho dele e saiu de fininho, né? Isso, exatamente. E, assim, o que a gente percebeu é que a frente ampla virou uma força ampla dos companheiros, aqueles que não abandonaram o Lula enquanto ele estava na prisão, né? É isso que a gente está vendo até aqui. O que se pensou é que talvez fizesse aquela dobradinha que a gente teve lá no primeiro governo, que era o Palocci Marcos Lisboa, né? Então, assim, fica no planejamento Haddad, aliás, na Fazenda Haddad, mas aí você teria no planejamento um técnico e você faria esse jogo. Não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, e acho que a educação foi muito simbólica, né? Quando o Lula fala ali, o Camilo Santana para agradar o PT, e aí o próprio Camilo fala, não, põe a Isolda, né? A Isolda, se ela que é uma mulher que foi símbolo ali da intolerância do Ciro Gomes, né? Quando o Ciro, o Ciro, ela deixa o PDT, porque o Ciro abandonou ali ela, né? Ela deixa o PDT, era uma mulher e tudo mais, para assumir uma pasta importante como educação, e o PT diz, não, não, tem que ser um petista e tal, uma pasta importante. Então, assim, o que ele está mostrando é que, não, a Frente Ampla não existe, existiu na campanha, não está existindo na formação de governo. Vamos ver se isso muda, mas não tem indicação disso, não é isso que está sendo mostrado aqui. Vamos falar de dinheiro? Mas daquele, aquele real, né? O de verdade e tal. As empresas têm até hoje para pagar a segunda parcela do décimo terceiro. Fala aí, Luiz Felipe Veloso. Termina hoje o prazo para o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário. A regra se aplica para os empregadores que dividiram a quitação do valor em duas vezes, conforme prevê a legislação trabalhista. Caso esse prazo não seja cumprido, a empresa é multada em R$ 170,25 para cada trabalhador afetado. As denúncias de irregularidades podem ser feitas nas unidades do Ministério Público do Trabalho ou pelo aplicativo MPT Pardal. A segunda parte do décimo terceiro tem descontos do INSS e também do Imposto de Renda. Para aqueles que não trabalharam 12 meses, o pagamento é proporcional. E aí, será que a partir de hoje a gente vai ver movimentação maior no comércio, nos shoppings, com a galera recebendo essa segunda parcela? É só desde a última hora, né? É, isso já é meio normal, né? Mas agora caindo um dinheirinho adicional, né? Tinha gente talvez esperando esse dinheiro, né? Vamos ver como isso se reflete. Eu gosto daquela dica que o economista diz, ó, usa para pagar dívida e tal. Aí, o ouvinte esses dias respondeu assim, o quê? Eu vou usar esse dinheirinho suado para pagar dívida? O banco que espere, eu vou lá comprar mais coisa. Diz o ouvinte. E aí você, ouvinte, tá aí com qual pensamento aí? Eitar dívida, abater dívida, fazer uma nova dívida. Minha nossa, gente. Então, gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro numa boa ceia. A ceia desse ano tá bem mais cara do que no ano passado. Então, também a gente vai pegar esse dinheiro e fazer isso. Pode contar. Presentinho, presentinho bom. Presentinho, presentinho. Presentinho bom. Lembrancinho. É, isso é bom também. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determina o encerramento de uma ação penal contra Geraldo Alckmin no âmbito da Lava Jato. O vice-presidente eleito era acusado de receber quase 12 milhões de reais em doações ilegais da Odebrecht para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Na ocasião, Geraldo Alckmin disputou e se reelegeu governador de São Paulo. A pedido da defesa de Geraldo Alckmin, no entanto, Lewandowski considerou que a ação é baseada num acordo de leniência da Odebrecht já invalidado pelo Supremo. O ministro ainda declarou que as acusações por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa 2 não estavam em linha com regras do Código de Processo Penal. A decisão de Ricardo Lewandowski é a mesma que trancou uma ação da Lava Jato contra o presidente eleito Lula após acordo de leniência da Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do porte de arma da deputada federal Carla Zambelli. A PGR também pediu a apreensão do revólver e das munições da parlamentar do PL. No pedido enviado ao Supremo, a vice-procuradora-geral Lindora Araújo afirma que medidas cautelares são necessárias para evitar o porte ilegal de arma. A parlamentar se envolveu naquela confusão, lembra? Um dia antes do primeiro turno, ela apontou o revólver para um homem no meio da rua, na região do Jardim, Zona Nobre aqui de São Paulo, Zona Sul de São Paulo, e deu no que deu. Foi a maior confusão naquela história, né? O relator do caso no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. Ainda não há prazo para a decisão sobre o pedido da PGR. O ex-coordenador da Lava Jato no Rio de Janeiro entra na mira da justiça. Detalhes com Pedro Dobal. O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público decidiu converter a demissão do procurador da República, Eduardo Elrage, para uma suspensão de 30 dias. O ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio é acusado de ter revelado assunto de caráter sigiloso. Ele e outros 10 membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal respondem a um procedimento administrativo disciplinar aberto pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. O órgão afirma que há indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à falta funcional por parte dos processados. Procurado, o MPF não se posicionou sobre o caso. O presidente Jair Bolsonaro exonera o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vásquez. A saída dele foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Comandante da Polícia Rodoviária Federal se tornou réu por improbidade administrativa no mês passado, acusado de usar o cargo de forma indevida durante as eleições. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária, você se lembra bem, porque a gente falou bastante sobre isso, realizou uma série de operações em estradas, o que pode ter dificultado o acesso de eleitores aos locais de votação. Chuvas no Espírito Santo. Manchete chegando agora com Leandro Nossa. Fortes chuvas voltaram a atingir o Espírito Santo no início desta semana. Desde o mês passado, o Estado convive com períodos chuvosos que têm trazido uma série de transtornos e já deixaram 4 mil pessoas fora de casa entre novembro e dezembro. Mais de 40 mil pessoas estão ilhadas no Balneário de Guriri, em São Mateus, norte do Estado. Por conta das inundações, estradas estão inacessíveis na região. Na BR-101, no mesmo município, próximo à divisa com a Bahia, a erosão provocada pelo transbordamento de uma represa causou uma cratera na rodovia que está interditada e sem previsão de liberação. A polícia do Rio de Janeiro conclui que o ator Tiago Rodrigues não foi agredido. Fernando Davi tem os detalhes. A Polícia Civil concluiu que o ator Tiago Rodrigues não foi assaltado e nem agredido. Ele se machucou sozinho ao se desequilibrar depois de sair de uma festa no último dia 11 no Jockey Club da Gávea, na zona sul do Rio. Imagens gravadas pelas câmeras de um prédio foram decisivas para a investigação. Tiago aparece sentado em uma barraca. Ninguém está por perto quando o artista cai de cabeça na calçada. Tiago foi encontrado desacordado por uma expositora da Feira de Antiguidades que acontece aos domingos na Praça Santos Dumont. Ele foi atendido no Hospital Miguel Couto, onde fez exames, recebeu pontos na cabeça e foi liberado. Um grupo neonazista é acusado formalmente na justiça em Santa Catarina. As informações com Jean Costa. A justiça de Santa Catarina tornou réus os acusados de integrarem uma célula nazista no Estado. Conforme a denúncia do Ministério Público, os seis homens cometeram crimes de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A polícia civil chegou até a célula nazista depois de prender um dos réus em flagrante por tráfico de drogas na cidade de São Miguel do Oeste. A investigação aponta que integrantes atuavam nas cidades de São Miguel do Oeste, Joinville, Florianópolis e São José. Um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia passa a ter uma taxa para visitantes. Fala, Paloma Moraes. Começa hoje a cobrança da tarifa de manutenção criada pela Prefeitura de Maraú, no sul da Bahia. A cidade tem vários destinos turísticos, como, por exemplo, Barra Grande. Batizada de Tamar, a tarifa de 20 reais será cobrada aos turistas. De acordo com a gestão municipal, o imposto vai destinar os recursos para a preservação e manutenção das vias públicas, praças e jardins e na divulgação do destino para a atração de mais visitantes. Uma turbulência em um voo do Rio de Janeiro para os Estados Unidos deixou feridos. Detalhes com Leonardo Macaxeiro. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após uma turbulência em um voo da United Airlines, que partiu do Rio de Janeiro em direção a Houston, nos Estados Unidos. De acordo com a companhia aérea, dois passageiros e três tripulantes tiveram ferimentos leves. Os feridos foram socorridos por uma equipe médica ao chegar no aeroporto intercontinental George Bush. Nesta segunda-feira, encaminhados para um hospital local. Segundo a United Airlines, o voo 128 enfrentou uma turbulência inesperada na rota para Houston. Seleção Argentina já de volta ao país depois de conquistar o tricampeonato mundial no Catar. E a recepção foi incrível dos argentinos. Impressionante. Quem tem os detalhes para a gente é o Tiago Muniz. As duas e vinte e três da manhã desta terça-feira, o avião que transportava a seleção argentina pousou no aeroporto de Ezeiza. Ao longo do dia de hoje, que foi declarado o feriado nacional no país, os atletas vão participar de uma festa gigantesca em Buenos Aires. Por volta do meio-dia, o grupo deve se dirigir em carro aberto até o Monumento Obelisco, onde milhares de pessoas fizeram vigília desde a noite de ontem. O avião que transportava a seleção voou baixo perto da concentração de torcedores para delírio dos fãs. Os atletas vão descansar por algumas horas no prédio da Associação do Futebol Argentino próximo ao aeroporto antes de começar o dia de comemorações. A gente está vendo ali as imagens. Impressionante. A multidão. Gente do céu. Uma multidão. Mas impressionante. Ainda nem são as festas previstas para o dia todo, hein? Ainda nem são as festas. Meio-dia, por exemplo, tem uma festa... Olha, são milhares e milhares de pessoas que vão ao longo do dia celebrar junto com os jogadores da seleção argentina. É um negócio... Não tem onde passar. É uma formiguinha ali. Futebol com Milton Neves Oferecimento Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos Ligue 0800 200 0217 Se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede, gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse Bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton Neves. Milton, hoje não quer dar bom dia para ninguém, tá? Nossa, que mal educado. Ele está assim hoje. Aqui na Band News FM eu quero fazer a mais curta coluna de minha carreira. O que eu quero falar é Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal não é da boca para fora. É sentimento mesmo. É orgulho. É honra. E também eu queria dizer um grande 2023 para todos nós. Nós estamos precisando. Porque a situação do Brasil não está legal mas que sua família esteja muito bem durante o ano que vem. E agora o meu destaque final envolvendo o futebol, né? Tenho que falar de futebol. O presidente da Argentina mudou o nome mesmo, rapaz, do país lá. Não é mais a Argentina. É a Argentrina. Ai, ai, ai. Essa foi demais, hein? Essa foi do Mauro Betti o maior corintiano do mundo. Gente, estou entrando em férias coisa que eu não tenho há 250 anos. Vou dar umas viajadas aí para cidades iguais. Muzambinho e Nova York e Miami. Grande abraço para vocês e até o ano que vem. Se Deus quiser voltarei aqui com vocês.